Bora pra análise com spoilers do início da série The Last of Us da HBO. E essa aqui é uma série baseada nos games The Last of Us ali da Naughty Dog. Eu vou dizer pra vocês que a gente é absolutamente viciado há anos aqui nessa franquia. A gente já trouxe lives aqui de The Last of Us milhões de vezes aqui pro canal. Tem série completa do The Last of Us 1, o 2, tem muitas lives aqui, muito conteúdo de The Last of Us aqui no canal. Olha, são jogos com muita densidade ali nos personagens. Tem aquela relação assim incrível entre a Ellie e o John, assim, que a gente se emociona a cada etapa dessa relação. E toda a parte ali de furtividade, combate, os instaladores, então a gente realmente é muito fã. Bom, e como é um dos games mais bem trabalhados da história, a gente, claro, tá com uma expectativa de ver tudo isso aqui na série. E o que já deu pra perceber aqui assistindo ao primeiro episódio é que essa série vai ser bem fiel ao game. É claro, a gente tem algumas pequenas mudanças, assim, com relação ao roteiro original do game, né? Porque a gente tem aqui mais ou menos tempo dado a algumas cenas específicas aqui da história. Porque, claro, a gente tá falando de uma adaptação do game. E essas pequenas mudanças ali que a série fez ficaram excelentes aqui pra série. Então a série, ela faz algumas mudancinhas ali, por exemplo, o visual da Sarah. E, inclusive, ele resolve, assim, mostrar bem mais da personagem, faz a gente ter bem mais momentos com ela nesse início de série. Justamente pra gente se afeiçoar bastante. Aliás, eu gostei da atriz que escolheram aqui pra Sarah, achei ela bem carismática. E olha só, a maneira como a série abordou ela, dando mais espaço pra ela, como a Gabi falou, eu acho que faz aquela cena fatídica, que a gente sabe, a cena dramática do início do game, ser realmente impactante aqui na série também, né? É, no jogo ali, a gente acaba jogando com a Sarah, então a gente estabelece naturalmente uma relação com a personagem. E a série tinha que arrumar alguma maneira da gente se afeiçoar também pra que a cena da morte tivesse um impacto grande. Então mostrar bem mais dela realmente funcionou muito. E algumas outras mudanças que aconteceram também nesse primeiro episódio, e provavelmente a gente vai ver mais dessas mudanças na série também. Aquela cena, por exemplo, ali do Joel, da Sarah e do Tommy no carro, que causa o acidente deles no game. É uma batida de carro, e aqui na série eles procuraram valorizar ainda mais aquela queda do avião, e quando o avião cai, aquela é uma cena espetacular aqui da série. E é isso que faz o acidente deles aqui no carro também, né? Ai, eu sinceramente tô adorando essas mudanças, porque faz a gente revisitar ali todo o game, e ao mesmo tempo também ter umas pequenas surpresas, ter umas pequenas modificações que fazem a gente adorar a série. É, o próprio início ali da série, com aquela explicação sobre o fungo cordyceps, é um pouco mais didático do que acontece no game, mas é interessante aqui pra apresentar essa história, pra um novo público que não conhece o The Last of Us, e pra gente também já se preparar pra aquilo de grave que está por vir ali, né? É, já deu pra gente ter um gostinho ali da Fedra, que é um governo ali instalado, né, totalmente ditatorial, ali pra controlar aquele ambiente, então a gente já sentiu um pouquinho disso já no primeiro episódio. E a gente já vê bastante também aquele clima de resistência do grupo dos vagalumes, que a gente vê espalhado pela cidade toda aquelas pichações, se você está aí na escuridão, busque a luz, busque os vagalumes, então a gente já vê bastante os vagalumes como um grupo de resistência contra esse controle da Fedra, né? A ambientação aqui dessa série é um show à parte, tanto ali, todas as locações externas, ambientes internos, é tudo muito rico, cheio de detalhes, e assim, igual ao game. É, a gente tem o tempo inteiro aquela vegetação que cresceu demais ao longo dos 20 últimos anos ali, então a gente vê aquela vegetação crescendo por cima do concreto, que visualmente marca muito a série The Last of Us nos games, e agora aqui na HBO também, e é algo que foi, inclusive, copiado por várias outras produções, que é algo que visualmente é muito forte aqui, do The Last of Us. Em termos de design e de produção, assim, essa série está sem reparo, está tudo muito incrível, mas assim, também não é para menos, o orçamento está altíssimo, em torno ali de 100 milhões de dólares, cada episódio está custando em torno ali de uns 10 milhões. Bom, isso se reflete muito nos aspectos técnicos que a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem figurino e maquiagem, cabelo aqui, tudo muito bem trabalhado, há uma grande fidelidade com relação ao visual dos personagens, não só dos cenários, mas dos personagens aqui, com relação ao game, o que eu acho que é uma bola muito dentro aqui, que agrada tanto, claro, aos fãs hardcore aqui do The Last of Us, como a galera nova que está conhecendo esse universo agora. Outro ponto que, para mim, assim, é fundamental, são as excelentes atuações. É, a gente tem aqui o Pedro Pascal, que parece que é a encarnação do Joe, aqui ele realmente está muito bem em fazer esse cara, que é um cara endurecido aqui, tanto pelos acontecimentos, como pela perda da filha dele, a Sarah, e olha, a gente tem, tanto o Joe, antigamente, 20 anos atrás, está igual ao que aconteceu no game, como o visual dele modificado, mas envelhecido agora, que também está muito bem, né? Não, o Pascal está, assim, impecável no papel, a gente enxerga exatamente o Joe dos jogos aqui nessa série. E a Bella Bramsey também, que foi uma dentro aqui, o casting de escolher essa atriz para fazer o papel da Ellie, ela é visualmente diferente da Ellie do game, mas a atitude que essa atriz colocou aqui na personagem, a personagem Ellie, ela é meio marrenta, meio resmungona, assim, e está exatamente igual, a pegada que ela deu para a Ellie aqui, para mim, está impecável. É, realmente, assim, esse elenco todo está maravilhoso, assim, acho que, assim, a HBO acertou demais nas escolhas. Mas antes de a gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho, para não perder nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em todas as redes sociais, a gente tem TikTok, Instagram, o Dogner, a gente está em todas as redes sociais, e os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero convidar vocês também para dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo para o conteúdo que a gente está produzindo aqui no canal, e também quero lembrar vocês que vocês podem ser membros, apoiadores aqui do Dognerd, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Olha, eu não sei vocês, mas eu estou animadíssima com o futuro dessa série aqui, em primeiro lugar, porque ela é da HBO, e a gente sabe que a HBO, assim, é excelente em diversas séries, a gente sabe da qualidade ali que a HBO coloca ali nas séries, então isso me dá uma tranquilidade, e até agora o que a gente conseguiu ver, me dá um quentinho no coração. E outros indicativos que a gente tem aqui, que a série tem tudo para ser muito boa, o Neil Druckmann, que é o criador do game The Last of Us, é aquele, ele é produtor e co-diretor daqui dessa série, né, e o Craig Mazin também, que é um excelente diretor, é o responsável por uma das melhores minisséries da história Cheryl Bill, também está participando aqui nessa série. Ai, eu já estou preparando os meus lencinhos, eu já chorei nesse primeiro episódio, porque todas as vezes que a gente jogou aquela cena da morte da Sarah no canal, eu chorei todas as vezes, que de fato é muito impactante, e assim, eu estou com os meus lencinhos preparados para ir secando as lágrimas ali, ao longo do que vai acontecendo, que a gente sabe, assim, que a relação da Ellie com o Joe é, assim, de arrepiar, de destruir o coração, então, assim, amando, amando, amando a série. Eu também já estou empolgadíssimo aqui para ver os próximos episódios, apesar da gente conhecer a história, eu estou gostando muito do caminho para onde a série está indo, e, para mim, já é uma das melhores adaptações de games aqui da história, mesmo a gente tendo visto um episódio só. E agora eu quero saber a opinião de vocês também, o que vocês estão achando da série The Last of Us, a partir desse início, foi promissor, não foi, o que vocês acharam? comentem aqui para a gente saber e até a próxima!